Recentemente, Elon Musk, bilionário e dono da rede social Twitter, escreveu em seu perfil Abre aspas Em breve, a Plataforma X irá publicar todas as demandas de Alexandre de Moraes e como esses pedidos violam a lei brasileira Esse juiz tem, descarado e repetidamente, traído a Constituição e o povo brasileiro Ele deveria renunciar ou ser impeachmado Vergonha, Alexandre, vergonha Fecha aspas O comentário se refere a uma série de medidas que o Supremo tem tomado derrubando contas que alegadamente promovem desinformação Os ministros do STF alegam que essa medida é essencial para que se mantenha a ordem no mundo digital Já algumas bancadas do Congresso defendem uma medida ainda mais ampla A regulamentação direta do que pode ou não ser dito e exibido nas redes sociais e nos meios de comunicação Victor Emmanuel Villela Barbui, doutor em Direito Civil, fala sobre os reflexos que gerariam uma lei como essa e se existem alternativas para o dilema da informação A regulamentação dos meios de comunicação e das redes sociais Uma forma melhor de se resolver esse problema seria a regulamentação corporativa dos meios de comunicação Por meio da qual as próprias pessoas que atuam nessa área a regulamentariam Por enquanto os debates a respeito do limite entre a desinformação e a perseguição política seguem tensos Mas uma coisa é certeza Que a desinformação não pode continuar a ser espalhada livremente Uma vez que esta fez e ainda faz muitas vítimas Tanto no mundo digital quanto no mundo real Tanto no mundo digital quanto no mundo real